Marco Paulo fala sobre os tratamentos do cancro, senti-me muito em baixo. Marco Paulo continua a sua luta contra um cancro no pulmão, que lhe foi diagnosticado no verão do ano passado. Em conversa com Ana Marques, no programa Alô Marco Paulo deste sábado, 22. O cantor atualizou o seu estado de saúde. Estes últimos dias têm corrido bem. Nos primeiros dias a seguir à primeira quimioterapia senti-me muito em baixo e cansado. Sempre com muita má disposição e vontade de vomitar, disse. Marco Paulo vai fazer um novo tratamento no próximo dia 26 de abril, quarta-feira, e... Possivelmente, vai ter os mesmos sintomas.